Essa advogada, que representa algumas das vítimas do médico Wesley Murakami aqui em Goiás, diz que a condenação dele em Brasília é pouca diante dos crimes cometidos por ele. Os prejuízos foram diversos, tanto físicos quanto psicológicos, e de quatro vítimas, apenas uma teve a resposta pelo Poder Judiciário com a condenação. E uma pena muito baixa em regime aberto. O médico Wesley Murakami foi processado por quatro vítimas de Brasília por lesão corporal grave. Os processos corriam no Distrito Federal e eram presididos pelo juiz André Silva Ribeiro. Na última quarta-feira, o juiz condenou o médico em apenas um desses processos. Nos outros três, a Justiça declarou a extinção de punibilidade, inocentando o Wesley Murakami. A única condenação no Distrito Federal foi por ter deformado o rosto de uma paciente. A vítima teria pago mais de R$ 8 mil na época por uma bioplastia no nariz. Mas depois do procedimento, teve uma trombose venosa profunda. Foi internada e depois o quadro evoluiu para tromboembolismo pulmonar. Nesse caso, Murakami foi condenado a dois anos e três meses de reclusão em regime aberto. A Justiça entendeu que o médico aplicou uma quantidade excessiva de PMMA em áreas inadequadas do rosto da vítima. Além dessa condenação, a Justiça também determinou o pagamento de uma indenização no valor de R$ 16 mil como reparação aos danos materiais causados pelo médico. Wesley Murakami já havia sido condenado pela Justiça de Goiás por causar deformações em nove mulheres após a realização de procedimentos estéticos. Nesse caso, Murakami foi condenado a nove anos, dez meses e dez dias de reclusão em regime fechado. Em 2018, Wesley Murakami chegou a ser preso aqui em Goiás e foi levado para Brasília, onde permaneceu na cadeia até janeiro de 2019. Na época, Murakami teve o registro profissional suspenso pelo Conselho Regional de Medicina. O prédio que consta na internet como sendo o endereço da clínica onde Wesley Murakami atende hoje seria esse que fica bem na esquina da T7 com a Avenida Mutirão. A nossa equipe foi até a recepção, mas fomos informados de que na sala que consta na internet como o endereço da clínica de Wesley Murakami, hoje não existe nenhuma clínica médica. Nós também tentamos através do telefone que consta na internet. Bom, como vocês podem ver, pelo telefone a gente também não conseguiu falar com ninguém da clínica. Sobre a condenação do médico em Brasília, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, onde Murakami também tem registro, publicou a aplicação de uma sanção disciplinar de censura pública. É como se o CRM do Distrito Federal tivesse dado apenas um puxão de orelha no médico. A nossa equipe entrou em contato com a defesa do médico Wesley Murakami, que através de nota disse que vai recorrer da decisão da Justiça de Brasília e acredita na absolvição do médico. Então, vamos lá.